Eu não posso me entregar a tentação que ao meu pobre coração trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar que não há mais sentimento, se preciso por invento Mente que eu vejo que acredito no seu coração, quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela E de repente vi você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais tem de nós porque morremos abraçados do desejo Só sei que você dá tudo o que tem E com você não há ninguém O alto astral tinha para o bem que afaga qual que é mal Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Na estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do açúcar ainda não saiu Poeira da estrada só resta saudade Poeira da cidade é a poluição Não se vê vaqueiro soltando boiada Trocaram o cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do branco Pega a viola e canta minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas e piã Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama a condomia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Na estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do açúcar ainda não saiu